E a nossa reflexão é assim, um garoto perguntou ao pai, qual é o tamanho de Deus? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho, que tamanho tem aquele avião? O menino olhou para o pai e disse, pequeno, quase não dá para ver. Então o pai levou a um aeroporto e chegando mais próximo de um avião, perguntou novamente ao menino, e agora, qual o tamanho desse? O menino olhou para o pai e respondeu, nossa pai, esse é enorme. O pai então disse, assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você está dele, maior ele será na sua vida. O pai, o pai, o pai, o pai, o pai. O pai, o pai, o pai, o pai.